O julgamento de Elize Matsunaga entra no quinto dia e pode se estender até domingo. Tainá Falcão, bom dia. Você está acompanhando o julgamento no Fórum Criminal da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, e tem novas informações para a gente, não é, Tainá? Quem deve ser ouvido hoje, por favor? Olá, bom dia. Hoje somente as testemunhas de defesa, entre elas, dois amigos que também são advogados de Elize Matsunaga, dois peritos e um médico legista. E aí, por conta disso, o julgamento deve se estender pelo final de semana. Ontem, teve uma pequena confusão porque a defesa pediu a anulação do júri ao juiz que está no julgamento justamente porque dois peritos convocados, dessa vez pela acusação, teriam conversado o que é proibido. Mas o juiz negou o pedido da defesa. Elize Matsunaga já ficou presa quatro anos e cinco meses. Se ela pegar a pena máxima, se os jurados decidirem aceitar todos os qualificadores que foram impostos a ela, ela vai ficar 30 anos na cadeia. Voltamos à redação do Fala Brasil.